Haverá sinais que não estamos juntos, não estamos bem E mesmo distante fico sabendo com quem vai e vem E o pior é que eu fico pensando Será que alguém está te conquistando? Tô aqui sofrendo sem o teu cheiro, teu beijo e calor Fui o bivô de destruir o nosso amor Você me dizia, se vacilar eu ia te perder Foi eu aqui, distante de você Quem vacilou fui eu, fui eu E agora te perdeu, perdeu Eu fui uma boba, moleca maluca do jogo do amor Perdi quem me amou Quem vacilou fui eu, fui eu E agora te perdeu, perdeu Eu fui uma boba, moleca maluca do jogo do amor Perdi quem me amou Pior do que perder É saber quem a gente perdeu Estou aqui sofrendo sem o teu cheiro, teu beijo e calor Fui o bivô de destruir o nosso amor Você me dizia, se vacilar eu ia te perder Olheu aqui, distante de você Quem vacilou fui eu, fui eu E agora te perdeu Eu fui uma boba, moleca maluca do jogo do amor Perdi quem me amou Quem vacilou fui eu, quem vacilou Quem vacilou fui eu, quem agora te perdeu Eu fui uma boba, moleca maluca do jogo do amor Perdi quem me amou Eu fui uma boba, moleca maluca do jogo do amor A CIDADE NO BRASIL